Oi pessoal, eu vou aproveitar as massinhas que estão sobrando de biscuit, mas não vou bombardear vocês com vídeo de biscuit não, porque agora tem só mais um pouco, tá? Hoje eu vou fazer coelhinho na cartola, tá? Só que eu vou fazer na versão menininho, porque tem só o azul agora, tá bom? Começando então pelo material, tá? As massas, é claro. Para tingir, eu uso essas tintas que são do Dyson, tá? É claro que não tem todas as cores, algumas cores eu tenho que comprar em home centers ou em papelaria, né? Que são bem mais caras, no caso algumas tintas chegam a custar 400 e poucos iens um tubinho desse tamanho Essa estequinha que eu mostrei no vídeo anterior, que é do Seria, para pintar bolinha em unha E essa aqui hoje, a gente vai usar. Para quem não tem esse material, vocês podem estar usando aquelas faquinhas, não, aquelas espátulas de passar manteiga no pão, tá? Então, começando, eu vou começar pelo coelhinho, porque enquanto ele dá uma secadinha, a gente faz a cartola para depois poder pintar o rostinho do coelho Eu não vou usar as bolinhas de isopor para fazer a estrutura, tá? Porque é uma peça pequena A bolinha para o rosto Caso não fique bem lisinha, vocês espetem num palito de dente e deem um banho nela debaixo da torneira, tá? Com a água fraquinha para não derreter muito o biscuit Dando banho, ele vai ficar lisinho Depois, as bochechinhas. Eu vou pegar um pouco de massa, deixar um pouco de massa aqui na mesa para facilitar o trabalho A bochechinha, vocês vão fazer duas bolinhas também, do mesmo tamanho Uma está maior que a outra Mais ou menos do mesmo tamanho Vocês vão dar uma leve achatadinha em cada bolinha primeiro, tá? E aí, vocês vão colar Tem que ficar mais para a lateral do que para o meio Cola mais ou menos, daí vocês veem se ele vai ficar com a bochechinha para fora dessa parte aqui do rosto Da cabeça, né? E se vai ter espaço para colar o narizinho, o focinho, né? Depois que vocês colaram, vocês vão dar uma apertadinha de leve na bordinha Nas bordinhas, tá? Para ela ficar com a aparência arredondada É claro que conforme o biscuit vai encolher Essa parte aqui vai dar a impressão que vai rachar, tá? Por isso, vocês vão passando água Para poder virar uma coisa só, tá? Uma peça só aqui, no caso Passar água em volta toda Quando eu faço, eu vou fazendo por partes e esperando secar Por exemplo, eu passei água aqui Não vou passar em volta toda porque eu vou fazer de uma vez agora, tá? Passei água Espero secar umas três horas Depois, aí depois eu parto para o focinho Que é o que eu vou fazer agora, tá? Mesmo esquema da bochecha Fazendo por partes e esperando secar Não tem perigo de sair de forma desigual Ou rachar, nem nada, tá? O focinho, acho que tá grande Vamos Eu gosto de fazer assim, duas bolinhas do mesmo tamanho, porque aí depois eu não preciso ficar marcando o centro dele, tá? Geralmente, as pessoas fazem um só. Vou mostrar pra vocês. Fazem um só, daí faz tipo um croquetinho, né? Dá uma achatada. E depois de colado na cabeça, marca o centro aqui, tá? Assim. Eu prefiro fazer as duas bolinhas, tá? Mesmo esquema da bochecha, vocês vão dando uma leve achatadinha só nas extremidades. Fica assim. Esse boleadorzinho aqui tem a parte menor e a parte maior. A parte maior, pra fazer a boquinha, empurra e dá uma puxada pra baixo. Agora, as orelhinhas. Também duas bolinhas. Mais ou menos do mesmo tamanho, vocês vão fazer... Bolinha, vocês vão fazer um rolinho. Com uma ponta um pouco mais fina que a outra, tá? Uma coxinha comprida. Que vocês podem achatar. A outra mesma coisa. Tá do mesmo tamanho, mais ou menos. Vocês podem juntar as duas, passando a colinha. Cola, não. Água. Essa parte aqui, vocês podem cortar pra grudar mais fácil na cabeça, tá? Tesourinha do Daiso também. Tá do mesmo tamanho. E aí, vocês viram uma orelha pra baixo. E aí, vocês viram uma orelha pra baixo. Aqui também, eu costumo passar água, tá? Até virar uma peça só. Conforme vocês vão passando água, o biscuit vai derretendo. E ele vai juntando bem com o que foi colado, tá? As patinhas. As patinhas. Também duas bolinhas. E aí, vocês viram uma orelha pra baixo. 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 Duas bolinhas, vocês vão fazer uma coxinha Uma coxinha Dá uma achatada também Pegar a faquinha, que eu falei pra vocês que pode ser a faquinha de passar manteiga no pão E vão marcar os dedinhos Colo embaixo O narizinho Eu vou fazer azul Vou pegar um pouquinho da massa e fazer uma bolinha, tá gente? Bem pequenininho Ancora Ancora Deixa ele secando que depois a gente pinta os olhinhos Agora a cartola Fazer a primeira aba Uma bola Da bolinha Isso daqui também eu passo a água depois Até ele ficar lisinho Um pouquinho mais Vocês podem abrir a massa no rolo e usar um cortador redondo, tá? Não dá pra fazer isso também Mas eu tô ensinando Tipo, tipo, pra quem quase não tem material em casa mesmo Tá? Agora a parte... Agora a parte... Eu vou tirar o coelho daqui porque eu sou um pouco desastrada pra fazer o que eu vou fazer agora Fez a bolinha, vocês vão rodar em cima da mesa, achata as duas pontas Vai rodando e achatando até ela ficar no formato da cartola, tá? Um lado mais estreito que o outro Acho que meu coelho ficou grande demais pra cartola Ficou, gente Vou usar toda a massa Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Assim Eu não sei se dá pra ver, mas aqui em cima ele tá maior do que a parte de baixo, o diâmetro, né? Tchau Deixa isso aqui descansando O amarelo pra fazer a fita da cartola Uma tirinha que dê pra passar em volta aqui do diâmetro, tá? Na parte do diâmetro menor da cartolinha Começa a colar por onde vai ser a frente Porque ainda vai um lacinho, então dá pra esconder a emenda, né? Nessa parte aqui vai o laço Se quiser fazer só assim, tudo bem, mas vocês tem que deixar bem certinho, bem lisinho, tá? Eu gosto de fazer as marcaçõezinhas E aí Assim Pro lacinho vocês vão fazer duas bolinhas, na verdade dois coraçõezinhos Tamanho mais ou menos igual, tá? Não precisa ser exatamente igual, porque como é modelado totalmente, a mão nunca vai ficar tudo igualzinho Pra fazer o coração vocês vão fazer uma coxinha primeiro Da coxinha vocês vão dar uma achatada Uma marcação Uma marcaçãozinha aqui Na parte maior Assim Como é um lacinho Eu faço duas marcaçõezinhas aqui Tá? E o outro da mesma forma Coração Coração Ou coxinha Achatada A marcação no meio E depois As duas marquinhas de laço Assim Assim Primeiro vocês vão colar Ó gente, perceberam porque que eu falo que eu deixo secando na MDF Porque na mesa ela gruda, tá? Vocês vão colar Vocês vão colar Como essa parte aqui Ele vai ficar assim Essa parte que tava grudada na mesa eu vou grudar na cartola, tá? Passar Passar a água Bem passado Pra não Não soltar Na hora que Secar, tá? Vocês vão centralizar aqui Ficou no centro Aí cola os dois coraçõezinhos Eu costumo fazer uma bolinha aqui Um buraquinho aqui no centro, tá? Pra poder colar Uma bolinha Que vai ser como se fosse um nozinho Bolinha Vai ser como se fosse um nozinho Um 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 Gente, na verdade, esse daqui não é apropriado pro biscuit, então, ele dá uma grudada, tá? Mas, é só ter calma. A cartolinha tá pronta. Agora, a gente vai pintar o olhinho do coelhinho. Eu gosto de usar essa tinta, tá? São tintas americanas, acrílicas, pra poder pintar as peças e, tipo assim, depois... No biscuit, ele sai, tá? Se você passar água, ele sai no biscuit. Por isso, vocês podem errar, passar água, tirar, pintar de novo. Mas, em outras coisas, tipo madeira, MDF, tecido, ele não sai, tá bom? Eu vou usar aqui a parte do fundo de um potinho de... Acho que é iogurte. Só um pouquinho. Aí, vocês vão vir com esse mesmo boleadorzinho, a parte maior. Ele tem que tá bem lambuzado, tá? Vocês só vão encostar na peça. Se vocês quiserem maior... Isso aqui também tem os materiais próprios, tá? Pra fazer isso. Do Brasil. Aqui no Japão, vocês não vão usar, não vão encontrar, tá? Como que chama? Se não me engano, o material pra pintar os olhinhos, assim, fazer bolinha, chama... Pinta bolinhas, uma coisa assim. Ele é um kit que vem em vários tamanhos de bolinha. Pra pintar os olhos. Eu aproveito e uso essas coisas aqui, que são as minhas estecas também italianas, tá? Podem ver que tá até manchado nas bordas, eu tenho que lavar. Depois disso, a gente vai pintar as sobrancelhas. Eu gosto desse pincel, não vai dar pra vocês verem. Eu acho, né? Ele é... Ele é... Quatro zeros. A marca é... Pure Sable. Ele é em inglês, tá? Gosto deles porque... A ponta... Os pelinhos dificilmente espanam. E... Tipo... Um pincel desse custa... Quase dois mil iens, mas ele dura anos, tá gente? Esse aqui, por exemplo, deve fazer uns cinco, seis anos que eu tô com o mesmo pincel. Então... Sobrancelhas. Eu sempre dou uma molhadinha no pincel antes. Tá. Uma pra juntar bem os fios e também outra pra... Tinta não ficar tão grossa na peça. Só pra vocês verem, pega um pouquinho aqui, só a pontinha, tira o excesso... E faz a sobrancelha. E faz a sobrancelha. Prontinho. A cartolinha... Eu gosto das cartolinhas assim. Sem virar elas, né? Mas... Como o tema é... O coelhinho saindo da cartola por causa do circo, a gente tem que virar a cartola. Eu sempre espero secar, tá? Cada peça. Uns três dias. Seca esse, seca esse. Aí, depois que eu colo uma na outra. Mas... Como é vídeo... Quando vocês forem fazer de vocês, façam certinho. Um... Um... Das bochechinhas. Pintar as bochechinhas meio rosado. Eu nem sei se existe mais, gente. Eu tenho esse potinho aqui, já vai fazer 15 anos, tá? E por incrível que pareça, ele rende bastante. Nunca acaba. Olha o tanto que tem ainda. 15 anos. Comprei de uma pessoa que vende produtos do Brasil. Mas pelo nome... Deve ser... Ah! É da Argentina esse, tá? Não é comestível. Esse é só pra artesanato. Eu pego da tampinha, porque geralmente na tampinha tem um pouco. Tiro o excesso. Sempre tiro o excesso, tá, gente? Tiro o excesso no... No papel toalha. Deu uma borrada ali no... Por isso que tudo vocês tem que fazer é esperar secar. Pronto. Tá prontinho. Onde eu borrei no olhinho ali, dá pra vocês verem que eu borrei. Pincelzinho com água, mas tiro o excesso da água. Aí... Saiu. Certinho. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e comentem, tá? Não sei quando eu vou postar o próximo vídeo, gente, porque agora vai começar a minha maratona de trabalho de novo. Tá bom? Até a próxima. Se cuidem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.